E aí DJ Paulinho, solta aquele grave cachorro, aquele grave pra elas embrasar no bailão de favela Esse é hit da quebrada e vai tocar nos paredão Esse é hit da quebrada e vai tocar nos paredão Vai piranha safada, joga o bucetão no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão Esse é hit da quebrada e vai tocar nos paredão Vai piranha safada, joga o bucetão no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão No baile ela descontrola com os maloca embasadão Vai piranha safada, vai piranha safada Vai piranha safada, joga o bucetão no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão Vai piranha safada, joga o bucetão no chão E vai piranha safada, joga a tabacá no chão Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer É só vim com a xereca Que eu já tô preparado e focado no seu edifício Então abre as perna e vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Descobri uma forma gostosa de tu ter prazer, é só vim com a xereca Que eu já tô preparado e focado no seu edifício, então abre as pernas E vai com a buceta na reta Vai com a buceta na reta Sem marca bobeira o que tinha, te tag Então vai com a buceta na reta Sem marca bobeira o que tinha, te tag